Acompanhe a programação da FIU 095, agora o pronunciamento do prefeito Aderon Amarra O prefeito Aderon Amarra vai falar sobre o plano de Minas com 5 Jânio, ok Jânio? Tudo bem Esperar meu vereador aqui que tem que... Pode chamar Ok 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 Então vai fazer o pronunciamento aqui nesta manhã de segunda-feira Prefeito, bom dia Você não chamou Renatinho Muito bem Quero começar dizendo, tranquilizando o nosso comércio Fazendo um histórico, é importante a gente dizer isso aqui Deixando claro, vamos dizer assim, o encaminhamento e as medidas Que serão tomadas e o desenrolar disso É importante dizer, deixar claro que todos vocês da imprensa, da mídia De patrocínio da nossa região tem acompanhado o trabalho sério Que patrocínio tem feito A situação está sob controle Nós temos dito muito que apesar desta anormalidade Nós temos conseguido nos organizar O patrocínio fez realmente o dever de casa Fez as medidas necessárias Tomou as posições com assertividade Criou os novos leitos Mais de 37 leitos nós criamos ali no Centro Viva Vida E na semana passada Com esse desenrolar positivo Das medidas tomadas para o combate à Covid-19 Nós tivemos aí, inclusive na quinta-feira A reunião do comitê Que já estava nos orientando Fazendo a nota técnica Para que a gente pudesse estar tomando as medidas Inclusive no sentido de retomar As atividades dos comércios de bares, lanchonetes, restaurantes Com atendimentos presenciais As nossas academias também De forma reduzida, controlada Com uso de máscara, enfim Com todas as medidas Isso seria inclusive objeto de decreto amanhã No dia 14 Porque o decreto anterior vence exatamente no dia 15 Fomos colhidos de surpresa Com essa decisão vinculante Do Tribunal de Justiça Mineiro Que fez essa colocação Existe um questionamento jurídico Na linha jurídica Defendida aí pela Associação Mineira dos Municípios Que vou passar inclusive à imprensa Vou pedir ao doutor Anderson Que pegue a nossa nota Que nosso procurador vai distribuir aí à imprensa A informação que nós recebemos pela AMM Agora pela manhã E essa nota diz claramente Em certo momento, em certo contexto Que continua a situação do município Em prevalência aos decretos municipais Nós vamos aguardar sermos intimados A decisão do Tribunal de Justiça Pela Justiça local Para o município tomar a ciência E tomar as medidas que serão necessárias Até no sentido de promover O que eu posso assegurar É que em tendo eficácia esta medida E não a decisão da AMM O município vai fazer o recurso sim Nós não temos interesse algum Em retroagir naquilo que nós tínhamos proposto Para o combate à Covid-19 Aqui na nossa cidade E o mais importante Deixando claro mais uma vez Tranquilizando os nossos comerciantes O patrocínio está hoje Com um número considerável De ocupações De tratamento Ou seja, nós temos aí Hoje 277 casos confirmados Mas nós temos mais de 230 e tantos casos aí Em quantos secretários? 40 ativos 40 ativos Ou seja, então nós temos aí 237 curados Até o momento O que nos importa é analisarmos esse número Com frieza Agora o número que mais importa E é isso que norteia o trabalho nosso É a quantidade de ocupação dos leitos Tanto na UTI Quanto na enfermaria Nós não temos mais de 45% Desses leitos ocupados Ao contrário, né? No caso de enfermaria Algo em torno de 37% Então isso nos deixa Em uma situação muito confortável Para continuarmos com as medidas Que a gente está adotando até agora E mais uma vez Vamos fazer um trabalho No sentido de analisar Essas medidas jurídicas todas Não é Aqui precisa o comerciante de patrocínio Entender que agora Nós vamos ficar Num primeiro momento Nessa análise da decisão Do TJMG Para que a gente possa Analisar Quais as posturas A serem tomadas Em função disso Quero de público Asegurar Os nossos comerciantes Em patrocínio Que a minha postura Como todos vocês já sabem É de que nós possamos Ter uma evolução Gradativa Uma evolução concreta Como temos hoje E que possamos Brevemente Estar retomando 100% Dessa capacidade Operacional do comércio Na nossa cidade O município vai funcionar Depois Então Porque há uma expectativa Por parte dos empresários Da questão Da saúde Das academias Que esperam Esse novo decreto Para ver se vai voltar Com as academias Aqui no município de patrocínio Só vai esperar uma determinação Então Para Quem sabe Citar isso também Na verdade Na verdade Nós tínhamos Já definido É importante Que todos saibam Recebemos Inclusive Quero aqui Agradecer Recebemos Um manifesto Pessoal das academias Da power training Enfim Todas as atividades Isso foi submetido Ao comitê O covid Na semana passada Na semana passada Já estava praticamente Definido O retorno Dessas atividades Para o dia 15 Que é a data Do vencimento Do decreto Que está em vigência Que continua em vigência E que continua prevalecendo A nossa meta É que realmente A gente possa ter Uma melhor visão jurídica Do caso De hoje para amanhã E assim que nós formos citados Se é que seremos Em função desse momento É que nós vamos atuar Juridicamente Para ver a demanda Mas o objetivo nosso Não é De retroagir Muito pelo contrário É de permanecer Porque patrocínio Tem dado Mostra e capacidade Que as coisas Estão no caminho certo O prefeito Agora se as coisas Continuarem O município Com autonomia Para a realização De decretos Terá alguma alteração A partir do próximo De novo Que esse decreto Vem se tem Vigurado E o próximo De agir E o que interessa Nós vamos Permanecer O decreto Nós vamos É uma questão Jurídica Que a procuradoria Deverá ter O prazo de hoje Até o dia 15 Para analisar É importante Que se diga isso Essa é uma decisão Muito recente Já tenho notícia De que vários Prefeitos De cidades Inclusive Uberlândia Araguari Araxá Todos estão promovendo Recursos Contra essa decisão No sentido De que nós Possamos ter A autonomia Decretada Não A autonomia Constitucional Que o próprio Supremo No entendimento Do ministro Marco Aurélio Diz que a legislação Municipal Compete ao prefeito A estadual Ao governador E a federal Ao presidente Nós esperamos Ser resgatado Dessa autonomia E que as decisões Em sendo isso Ocorrendo Nós estaremos Reabrindo Para atendimento Presencial O comércio E também As academias Prefeito O percentual De leitos Aqui em patrocínio Está Em baixo Percentual 37% Ou 34% Estamos recebendo Pacientes De outras cidades Aqui no Consequentemente Em decorrência De tudo O que está acontecendo Podem vir Também Outros pacientes De estado Todo de Minas Gerais E pode Ter aí Essa preocupação Maior também A partir desse momento Desse decreto É uma Desculpa A partir desse momento Que o TJ Começa a uniformizar Essas decisões A nível de estado Mais uma vez O atendimento Do SUS Passa a ser comandado Pela Secretaria Estadual De saúde E obviamente Que patrocínio Vai receber Pacientes De outras cidades Que nada Em absoluto Tem a ver Com a nossa Macro De atendimento Aqui Em patrocínio Infelizmente Eu digo isso Infelizmente Não do ponto De vista De podermos Prestar o atendimento Mas infelizmente Do ponto de vista De perdermos Esse gerenciamento Nós vamos ter Uma elevação Absurda Do número De leitos Sendo utilizados Por pessoas Que não são De patrocínio Vão ser De outras regiões Que é uma Região enorme A Triângulo Norte Nosso patrocínio É sede De consórcio É sede De micro Região Tem várias Cidades Aqui ao lado Que são cidades Que dependem Da saúde De patrocínio Coromandel Iraí de Minas Monte Carmelo Todas essas cidades Aqui Abadia dos Dourados Enfim Todas dependem São vinculadas A saúde Em patrocínio Ocorre que Na medida Em que há Uma estadualização Desse sistema Nós vamos ter Gente de Tupaciguara Nós vamos ter Gente lá Do Triângulo Norte Todo vindo Para cá Frutal Enfim Toda Minas Nessa região Do Triângulo Norte Vão poder Utilizar Por quê? Porque o número De leitos Em Uberlândia Já extrapolou O número De leitos Nas demais Cidades Araguari Já extrapolou Vão querer Usar os leitos Nossos aqui De patrocínio Prefeito Bom dia Na sua opinião O plano Minas Consciente Mais ajuda Ou atrapalha O comércio Patrocinense Já que de certa forma Tira a autonomia Do município Na verdade O plano Minas Consciente Ele é um plano Que para o começo Quando foi lançado Era importante Para que as cidades Pudessem Realmente Aderir Fazer um trabalho E permitir A todos os prefeitos Ter um norte Existem muitas cidades Que não tinham Suporte necessário Digamos assim De um comitê De combate Não tem uma estrutura De saúde Como o patrocínio tem Para essas cidades Em específico O plano foi Muito válido O patrocínio Ficou até então Até hoje Sem estar Aderindo ao plano Exatamente Por quê? Porque tem toda Uma estrutura De saúde E foi feito Esses investimentos Para isso Eu costumo dizer E todos vocês Já me ouviram Dizer isso No período Entendo que isso É uma punição Para as cidades Como o patrocínio Ter agora Que enquadrar-se A esse sistema Por quê? Nós fizemos E estamos bem Então o nosso comércio Tem todo o direito De voltar a operar Com as regras Com o uso de máscara Com os usos Dentro da normalidade Portanto Nós vamos tomar Todas as medidas legais Que vão ser necessárias Para o caso Prefeito Para isso é da minha parte Outro assunto Mas eu tenho que aproveitar Essa oportunidade A questão da zona azul Aqui no município De patrocínio Essa retirada Da meia hora O que a prefeitura Tem feito Já há um entendimento Com a empresa Detentora Da zona azul Aqui em patrocínio Nós estamos analisando A procuradoria jurídica Já foi orientada A entrar com ação competente Para reequilibrar o contrato No sentido de que Se a concessionária Não estiver cumprindo Ela tem que ser adequada Isso é uma norma Contratual E é o que estiver previsto Dentro do contrato Para ser colocado O prefeito Porque o serviço Não é para ser prestado Não queremos a prestação De serviço Nesse momento As creches Não estão trabalhando E não adianta Vamos dizer assim É um momento de pandemia É um momento em que Essa prestação de serviço Está suspensa Segundo Foi oferecido Pelo secretário De educação Emerson A condição Para que todas As creches Colocassem Os seus funcionários Sobre o regime De suspensão É importante se dizer Conversei com Com vários dos diretores Dessas quatro creches E deixei claro Todos os repasses Do município Inclusive está Contra atualmente É importante dizer O município Não recebe Verba de creche O município Recebe verba Do Fundeb Que é da educação básica O município Tem um contrato De prestação De serviço Com as creches Em que as creches Se obrigam A prestar Esse serviço Ao município Como esse contrato Está suspenso Eu não tenho Legalidade Nenhuma Para Fazer o pagamento Eu estaria pagando Por uma atividade Que nós Determinamos A suspensão Um exemplo Construtora Nós mandamos Suspender a obra Eu vou continuar Pagando? Não Temos que suspender Também os pagamentos Essa consulta Foi feita Foi realizada E está dentro disso Mas nós estamos Resguardando A vontade De colocar Todas essas creches Em funcionamento Mas é importante Que cada um E eu aproveito Essa oportunidade Para deixar claro isso Todas as nossas creches Sempre tiveram E continuarão Tendo apoio Do município Nós não podemos Nesse momento Avançarmos Numa decisão Que depois Vai nos trazer Um problema jurídico Que é Essa suspensão Das atividades Em função Da pandemia Então Tem que ter Um pouquinho De paciência Nós vamos Retomar Sim Esse convênio Nós vamos retomar Todos os pagamentos E eu asseguro A você Nenhuma Das nossas Creches Que são Da iniciativa Vamos dizer assim Do terceiro setor Que nos ajudam Muito Diga-se Passagem São creches São diretores Que dedicam Que dão O seu tempo Para ajudar O município Mas é importante Que nesse momento Todos entendam Que nós temos Que buscar Esses repasses Para justificar Nós não Nós deixamos claro Nós pagamos Até o mês de abril E pedimos Olha Tem que haver Suspensão Das atividades Não é Para atender As crianças Não podem Nem sequer Ir às creches Para fazer Esse atendimento Nós sabemos Da dificuldade Financeira De cada uma E queremos Sim Rapidamente Poder retomar Isso Assim como As aulas Serão retomadas No município Já tem uma data Para Tem esse compromisso Nós vamos Estudar As aulas retomariam No dia 15 Inclusive das creches Retomando as aulas Retomaríamos O pagamento Em função Dessa decisão De ontem Da semana passada Vamos dizer assim Estamos mais uma vez De mãos atadas Para desenrolar A situação Essa é a realidade Mas eu quero aqui Mais uma vez Aproveitar E tranquilizar Todos esses diretores Que dedicam O seu tempo Essa administração Esse prefeito Fará tudo Para que eles Possam ter A condição De repasse Estou cobrando Inclusive Isso do Nosso secretário De educação Para que a gente Possa ver Mais rapidamente Possível Um novo sistema De aulas Para essas crianças Dentro das creches Dessas quatro creches Que tenham As maiores dificuldades O prefeito Foi falado aí O fechamento Da casa da menina Inclusive Hoje pela manhã Recebi a informação De que a administração Municipal Ia fazer um repasse Para a entidade Para a casa da menina Para ajudar A custear as despesas Essa informação Procede A casa da menina A casa do idoso Não é um outro Tipo de repasse É importante Que se diga isso Nós não estamos Aqui tratando De verbas Da educação Estamos tratando De verba Através da lei Da Miroski Que é a lei De assistência social Estas verbas Serão repassadas Sim Nós estamos Já Já determinei Com a secretária De ação social Para que faça Imediatamente Esse repasse A essas entidades Que continuam Atendendo E nós Justificamos Dentro da secretaria De ação social O atendimento Presencial Porque todos Que estão lá No asilo Continuam Recebendo O atendimento Qual será o valor Que será repassado É o repasse É o que é feito O projeto Não tenho aqui Em mãos Mas é o mesmo Projeto do ano passado Acrescido Das correções Muito bem Obrigado 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 Obrigado